Olá, vamos de Cherry Bomb. Esse CD chegou super rápido, isso que eu peguei pelo Fresh, bem barato. Aqui eu tô tentando mostrar que ela é em relevo. A lateral, o CD é bem grosso, tá? Quase bastante. E aqui também as cerejas são em relevo. Deixa eu ver. Vamos lá. Bem colorido. Eu só acho esse desenho muito estranho. Ah, eu acho que é assim. É, burra. Meu Deus. Eu juro que eu tô normal, gente, só não tô conseguindo botar o CD ali. É difícil. Vamos lá. Esse é o meu cachorro. Muito colorido. Eu não vi o Farabook, só que eu já vi que eu não tirei a Polaroid. Polaroid e tal. Triste, né? Tá, né? Eu acho que poderia ter mais foto deles em vez disso. Margo. Run to you. Pra quê? Quero foto deles. Obrigada. Tem que me controlar. Foco, Jessica. Oi. Os dois baixos em seguida. Não. Morca. Gente, que merda. Essa franja dele. Eu não gostei. O Yuta. Vocês já perceberam o quanto, tipo... Ele tirou aquela coisa do queixo, não sei. Meu Deus. Lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Mostrar o card que eu vou vender. Assim que chegar os outros cards que eu tô esperando. Porque eu já comprei o site inteiro. Trouxa. Dini, eu acho que ainda dá de roubar a Robin. E aqui, né? Tá. Olá. Ui, ui. Nossa. Calma aí. Que é isso, gente? Oi. Ai, você não tinha que parar de botar meus dois baios assim. Pá, pá. Porque, tipo, não dá, gente. Que sacanagem é essa comigo? Ué? Ah, tá. É só mostrar uma coisa aqui, ó. Os bonequinhos formam uma... Meu amigo que me avisou. É, tá vendo? Tá vendo? Eu acho que aí é o passinho dele no... Quando eles fazem, começa lá a música. Que eu esqueci a parte agora. Meu Deus. I'm the biggest hit on the stage. Morre, Lala. Minha amiga, que é... Fã dele. Maluca. Cacete, Yuta. Vai se foder. Oi, Mark. Pera, é o Mark, né? É, tá. Porque eu olho pela câmera, daí às vezes não fica muito claro quem é e eu jurava que eu vi um wing-wing ali. Por muito. Essa imagem é muito parecida com a do pôster. Se não a mesma. Ou, bastante foram fotos, gente. 87, ó. Páginas. Essa foto. Ela foi plano de fundo do meu celular para um... Desde que saiu o teaser. Agora eu já voltei com a antiga foto. Eles estão botando uma foto em cima da outra, cara. Que loucura. Propaganda da L'Oreal. Olá, Mark. Tá, deu de foto? Ui, tá. Não deu, não. Mais foto do Yuta, por favor. Nem parece que canta Tio Wingan esse menino, meu Deus amado. Que é isso. Sam faz makeover em mim também, pelo amor de Deus. Foto. Foco no Yuta. Ele tá maravilhoso. Meu Deus. E agora vamos para o pôster. Aqui, tá acabando, tá acabando. E acabou. Agradecimentos... Não, não é agradecimentos. Ah, é a loitra da música. Tirar com a burra. Cadê os agradecimentos? Não tem agradecimentos? Sei lá. E agora vamos para o pôster. O pôster é muito grande. Eu sempre compro dobrado, né? Ele é muito grande. Mão como... Perspectiva. Tá? E ali tá parecendo a zona toda da minha casa. Certinho? Bonita foto. Pena que eu provavelmente não vou colar o pôster. Triste. Então tá, um beijo. Tchau, gente.